A doença de Louvre-Lebran é uma doença de cumulação, na maioria das vezes hereditárias, que pode atingir cerca de 2% da população. Este projeto foi feito na Fundação Emominas, em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto e com a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED. Dentre vários objetivos do projeto, nós realizamos acompanhamento de 400 pacientes cadastrados na Fundação Emominas, com a doença de Louvre-Lebran. Agrupamos alguns desses pacientes em 88 famílias e realizamos análises clínicas, laboratoriais e algumas análises iniciais genéticas. Em parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, nós conseguimos desenhar 22 peptídeos com sequências normais e sequências alteradas do fator de Louvre-Lebran. Esses peptídeos foram inopulados em camundongos. Esses camundongos imunizados desenvolveram anticorpos específicos, chamados anticorpos anti-peptídeos. Esses anticorpos anti-peptídeos foram purificados, montados em um sistema de purificação e com esse sistema de purificação nós conseguimos obter um painel de anticorpos. Esses painéis de anticorpos, consequências normais e sequências alteradas, podem servir para teste diagnóstico da doença de Louvre-Lebran, podem servir também para a utilização na purificação do fator de Louvre-Lebran. E com esses painéis de anticorpos, nós solicitamos registro de patentes no ano de 2012, duas patentes. Uma com o painel de peptídeos com estrutura normal e a outra patente com o painel de peptídeos com estrutura alterada, que pode servir para diagnóstico de alguns tipos da doença de Louvre-Lebran. Obrigado.